Olá meus amores, tudo bem? A tia veio aqui para o parquinho, para a nossa casinha amarela, sabe por quê? É que hoje, na aula de literatura, a tia vai apresentar, bem, apresentar não seria a palavra, porque eu acredito que você, como bom leitor, já deu uma lidinha nesse livrinho, não é verdade? Qual é o livrinho desse mestre? Esse, As Descobertas de Isaac. Olha só que legal, o tema é interessante, o personagem já está aqui, e no livro já mostra, sempre vem no cantinho assim, o escritor, ou seja, a pessoa que idealizou essa história. O nome dela é Ivalda Rocha. E aí, a Ivalda Rocha, depois de ter pensado nessa história muito interessante, que vai nos ensinar muito, deu para um desenhista, uma pessoa que gosta de desenhar igual você, que nós chamamos de ilustrador. E foi o Robson Olivieri, e ele desenhou, e olha, realmente, gente, se vocês observarem, os desenhos são lindos. Então, aqui, e quem pegou a história e o desenho e fabricou esse livro maravilhoso aqui, muito bem bolado, muito bem feito? Ai, editora, prazer de ler. Olha que interessante? Muito bem, então vamos agora conhecer as descobertas, porque se ele descobriu, eu também quero descobrir. E você? Vamos lá? Abrindo a página devagar, vamos lá, na casinha amarela, por isso que eu vim aqui, ó, na nossa casinha amarela, né? Vamos lá? Era uma vez, na casa amarela, da encantada cidade das luzes, um menino chamado Isaac. Aparentemente, como todos os outros meninos da sua idade, ele era muito sapeca e inteligente. Parecia que há muito tempo conhecia o mundo e os seus segredos, bem como as pessoas ao seu redor. Será que o Isaac sabia de tudo mesmo? Nessa foto, ele parece tão pequenininho, né? Apesar que eu sei que tem gente que já tem sete, não é verdade? Muito bem, então, vamos continuar a nossa história. Na página 4, achou aí? Acompanha, Aviso Oliveira também, vamos lá. Desde que nasceu, no Hospital dos Sonhos, da encantada cidade onde morava, com seus olhos que sorriam, o menino comunicava-se e observava todos os detalhes do seu novo e vasto mundo. Então, desde que o Isaac nasceu, ele já era curioso, né? Que, ó, com os olhinhos assim, ó, ele estava todo já feliz, observando o mundo. Com o passar do tempo, todos percebiam que Isaac tinha algo diferente dos outros meninos, pois conseguia falar com os brinquedos. Uau! Para ele, era como se os brinquedos também tivessem vida e vivia intensamente esse mundo de magias e descobertas. Então, não é que os brinquedos falavam de verdade, mas ele achava que sim e gostava de brincar sim. Legal! Mundo da imaginação. Certo dia, ele estava bem tranquilo, divertindo-se com seu cachorrinho de brinquedo chamado Lelo, que ganhou do Pinduca. Pinduca, isso mesmo, o nome do vovô dele. De repente, aconteceu uma coisa bem estranha. Lelo quebrou a patinha. Ah, Isaac ficou tão triste, mas não parou. Correu e com outros brinquedos que sempre estavam ao seu lado, pegou imediatamente uma maletinha de dodói. O que seria maletinha do dodói? Aquela maletinha de medicamentos, mas como ele está brincando, era alguma maletinha de instrumento de brincadeira. Para ajudar o seu amiguinho machucado. Olha que legal, ele colocou até um aparelho de médico aqui, para consertar o seu cachorrinho Lelo. Ao observar com atenção, logo descobriu o ferimento e cuidou do seu amigo tão querido. Não demorou muito, o Lelo ficou curado, pois o cachorrinho estava recebendo muito amor e carinho. Com isso, Isaac voltou a sorrir e continuou vivenciando experiências interessantes no seu mundo mágico de imaginação. Ele também gostava muito de dançar. Quem é que gosta de dançar aí? Eu amo! E você? Também! E como dançava engraçado, não podia ouvir nenhum barulho que logo começava a dançar. Meio tortinho, assim, parecendo um boneco desengonçado, quase caído. Vamos continuar? Virando a paz. Para completar com sua alegria, um belo dia, ele ganhou, sabe o quê? Um pandeiro! Da sua tia Ju. Que felicidade o menino sentiu. Já que ele gostava de barulho e gostava de desenhar, um pandeiro era a solução. O pandeiro se tornou o seu melhor amigo, além de Lelo, é claro, né? O seu cachorrinho. E de um violão verde que ele não largava por nada. Então, Isaac, além de gostar de brincar, de consertar seus brinquedos, ele gostava de dançar. Tinha um violão verde e agora um pandeiro. Pronto! Ele vai brincar e dançar o tempo todo? Todos os dias ele brincava com seu pandeiro, tocava e dançava. Estava tudo indo muito bem para o pequeno Isaac em seu mundo, naquela divertida casa amarela. De repente, outra surpresa. Um pouco desagradável. Ele viu algo errado estava acontecendo com seu pandeiro. Ele não estava tocando com tanta alegria. E ele, sendo doutor dos brinquedos, foi imediatamente ver o que aconteceu com seu amigo. Logo, descobriu o que era. Seu amigo, o pandeiro, estava tão cansado de tocar que queria descansar um pouco. Mas o pequeno Isaac não queria parar de brincar. Contudo, ao perceber que seu amigo não iria mais tocar todas as lindas músicas que ele tanto gostava, resolveu deixar o pandeiro descansar. E seu coração, mais uma vez, ficou triste porque o pandeiro de tanto ser usado já estava bem cansadinho. Tive que deixar no cantinho. Ai, como ele ficou triste. Não poderia mais tocar o seu pandeirinho. Mas mesmo sendo ainda pequeno, Isaac já sabia que nem sempre devemos fazer o que temos vontade. Precisamos fazer o que é melhor para nós e para os outros. Olha que ensinamento interessante do Isaac. Era linda a amizade que nasceu entre eles os brinquedos. Todos gostavam muito dele. Pois era uma criança que amava seus brinquedos. E mesmo sendo um pouco agitado e tendo tudo o que fazia, tinha muito cuidado para não quebrar brinquedo algum. Assim, cuidando dos seus brinquedos, lá na Casa Amarela Encantada da Cidade das Luzes, o pequeno Isaac foi crescendo, ampliando o seu mundo mágico, inventando muitas novidades. E a cada minuto descobria brinquedos novos. E percebeu que devemos cuidar dos nossos irmãos, ajudar a quem precisa, para que todos possamos viver felizes. Então, conforme o Isaac foi crescendo, ele respeitou o pandeiro, não foi? O pandeiro não queria mais, a gente não podia forçar o pandeiro a tocar, já que o pandeiro já estava bem cansadinho. Conforme o Isaac foi crescendo, ele percebeu que ele também tinha que respeitar as pessoas, os seus irmãos, a sua família, os seus amigos. Não dá para obrigar as pessoas a fazer o que você quer. Você gosta de ser obrigado a fazer as coisas? Não, né? Então, você precisa ser respeitado e respeitar também. E Isaac, muito esperto, entendeu isso desde cedo. E assim, terminou a nossa história. E olha que legal, no final do livro, tem a foto da nossa escritora e também a foto do nosso ilustrador. Olha que legal. Sendo assim, amores, nós podemos aprender muito com o Isaac, não é? De cuidar bem dos nossos brinquedos, não quebrá-los. Se acontecer algum acidente, tentar consertar, não é? E também, outro detalhe, se você não brinca mais, você pode dar para alguém. Olha que interessante. Não serve para você, mas se está bom para brincar, pode dar para algum coleguinha que não tem como comprar. E assim, todos nós seremos felizes com as nossas coisas e também dando, porque quando a gente dá, a gente faz as pessoas mais felizes. Beijo, meus amores! Tchau, tchau, tchau.